Presidente, ratificar as palavras de responsabilidade do deputado Jorge Felipe Neto e aproveitar, muitos deputados aqui já saudaram a Polícia Militar que faz aniversário hoje, temos muitos deputados policiais militares na casa, fica aqui o meu abraço, mas em especial o deputado Coronel Salema, que está devidamente paramentado, fardado, assistindo aqui, participando aqui da sessão conosco, mandar um abraço para o Coronel Salema e destacar os trajes do Coronel Salema, parabéns, caveira.